Olá, sejam bem-vindos a mais um P-Responde! Essa edição é especial porque a gente tá na Islândia praticamente, porque é frio aqui nessa cidade. Olá, falando em MSI, a gente vai perguntar pra você. Você viu que no jogo da Miners pegaram Yorick Top? O campeão parecia muito forte? Por que ele não é picado mais vezes? Parecia forte. Parecia, farmou pra caramba. O truque que eles pegou, eu vi sim. Assim, não é dos melhores, é um campeão de splitpush. Como daí deu pra ver, assim, nas teamfights, não eram os melhores, né? O time da NTZ, se eu não me engano, que ele tava contra também, não dominou os dragões ali, se tivesse dominado, era GG, Insta. E como eles não dominaram, ele teve a chance de ganhar o jogo, porque ele tava muito forte, podia só dievar na side, mas ele não dievou. Aí acabou o jogo, porque ele não pode teamfightar, porque ele é um Yorick. Aí, tá sem dúvida, entendeu? Se você quer fazer um splitpush, você pode jogar, tipo, o de Camille, que teamfata também, que é de Yorick, que dá mais ou menos o mesmo, então... Ele é tipo uma Ilaoi? Ah, é um pouco diferente, porque a Ilaoi, você ir nela, você morre. O Yorick, se você matar a ult dele, ele é inútil, entendeu? Ele é muito baseado em torno da donzela, ele precisa da donzela pra ser forte, e aí, por isso, a donzela tem, tipo, 3 minutos de cooldown, uma coisa bizarra. Então, sei lá, na donzela, o campeão é inútil. É. É. Carioca. Eu acho que a gente já te perguntou sobre Chaco, mas pode rolar um Kain no CBLOL, assim como está aparecendo na LCS? O Kain, acho um campeão meio difícil de aparecer, acho que o player que jogar de Kain tem que ter muita maestria com o boneco pra ser bom. É, inclusive, acho que na LCS o cara que pega Kain, acho que só tem um cara que pega Kain, e, tipo, ele joga de Kain há muito tempo, o boneco não é tão forte assim, e se aparecer vai ser, tipo, na mão de um cara que gosta muito do boneco, tá ligado? Porque eu acho que não tem, não sei os motivos pra você pegar Kain hoje em dia. E o Chaco com o quebra-passos nerfado não rola, né? Não, não, eu falei com o Mono Chaco lá, tava trocando uma ideia, ele falou que Chaco tá muito fraco agora. O cara é Mono Chaco, se ele falou, então... Tim, temos uma pergunta polêmica pra você aqui. Ah, mas... Eita. É... Lá vem bomba, lá vem bomba. O cara já começa atacando aqui. Nesse split você não está tão em evidência quanto no último. Então toma, começa assim já. É. O que você acha que pode ter mudado? Acha que seu estilo de jogo tá diferente? Teve um momento de adaptação ali no começo de split, que teve muita mudança depois da MSI, né? Começou a aparecer uns Champions que acho que eu nunca tinha jogado na vida. Por exemplo, Lee Sin, Doc, Sete. Tava sim nesse momento, mas agora eu acho que eu tô mais adaptado. Acho que dentro do jogo também, eu e Carioca, a gente não tava fazendo um bom jogo junto. A gente não tava conseguindo muito transferir pressão, ajudar bastante no mapa. Mas eu acho que umas duas, três semanas pra cá a gente melhorou bastante nisso de novo. E agora tá voltando os maguinhos também, então... Maravilha. Você prefere um universo onde você joga de Syndra, Victor e Azir em vez de Sete, Noc e... Sei lá, Lee Sin? Assim, pelo tempo que eu já joguei com o Champions, tipo, obviamente eu vou ter mais costume de jogar com os maguinhos, tá ligado? Mas não que seja um problema eu me adaptar pra jogar com outro Champions também. Mas pelo fator de diversão, você tem alguma preferência? Não. Acho que não. E com o que é roubado, eu me diverto. É basicamente isso. Não quer falar, só quer o bloco roubado. É, tem que tá roubado, tem que tá roubado. Muito bem. Roubou. O Cauê quer saber por que a Camille perdeu espaço no cenário atual, visto que no split passado ela tava com uma dominância. Cara, eu acho que ela vai dar uma voltada agora. Os outros campeões estavam mais fortes do que ela. Ela basicamente apanha pra todos. Ela apanhava pro Lee Sin, ela apanha pro Diego. E Necton também. Então, são campeões que tem um pouco mais de prioridade do que ela. E você blindar a Camille também é um pouco delicada, se não tiver bans, porque ela tem alguns counters aí que dificultam demais o jogo dela, como esses três que eu disse, o Volibear também. Então, tem bastante campeão que ganha dela. Só que esses campeões tomaram nerf. O Nocturne também ganhava dela. Só que esses campeões estão tomando nerf, aos poucos, e os itens desses campeões também estão tomando nerf. Então, eu acredito que ela deve subir um pouco de prioridade. Não acho que ela vai ser a first pick, porque existe a Necton no jogo. Existe o Voli também, que tá bem forte. Mas dá pra jogar com ela tranquilo, dá pra você fazer uns combinhos ali com galho, que a galera gosta. E acho que ela deve subir um pouquinho mais daqui pra frente. Tem alguma coisa que bate em set? Cara, eu gosto de nerf. Melee é complicado contra set. Pode arriscar um Daryon, né? Um Daryon. Mas é jogável pro set aí. PTT, pergunta pra você aqui é do Savin. Quais as chances de você pegar um mago pra jogar na posição de AD Carry, já que... Aí ele faz uma afirmação que aqui é meio polêmica, já que AD Carrys convencionais andam tão fracos nas últimas sismas. Seja sincera aqui, mano. Seja, por favor. Quando rolava cindra, bot, eu achava até legal e tal, que era bem agressiva na lane e, tipo, tinha potencial de 2v2 muito forte. Mas, tipo, o Ziggs eu acho meio chato de jogar. Tipo, ele simplesmente só limpa a wave no bot. Então, mas, tipo, cara, se eu simplesmente ver que o negócio tá completamente quebrado, eu vou ter que jogar, tá ligado? Se chega num ponto onde o negócio não faz muito o meu estilo de jogo e eu vejo que dá pra jogar contra, dá pra lidar, etc. Eu sempre opto por não picar o herói, né? Mas, então, a gente tem esperança de ver o BRTT de Heimer. Aí tá no que eu falei, né? O boneco não é a quebrada, entendeu? Outra pergunta, então. Vamos continuar aqui com o BRTT dos juniores. A Ashe tá sendo muito usada na LCK e na LPL. Tem chance dela aparecer aqui no CBLOL, você acha? Muito usada? Fala forte, não. É um campeão que eu gosto, sim, cara. Na minha concepção, é a mesma ideia do Varus ali. É um campeão que tem utilidade muito grande. Tem até mais utilidade que o Varus, né? Porque o Rockshot dela é muito quebrado. Consegue dar visão do Path do Jungle, etc. Então, ajuda bastante o Jungle do teu time com o que ele vai fazer, pensar nas jogadas que ele vai fazer. Por conta dessa visão, ela tem a lane phase muito forte, que nem o Varus. Eu acho que é até um pouco mais forte que a do Varus. Sei lá, dá pra aparecer, sim, cara. Se você precisar de prioridade bot, quiser forçar objetivos, early game, dragon, essas coisas, o campeão é bem forte. Ah, você considera que ela é um campeão que dá prioridade pra bot lane? Com certeza. Acho que, tipo, basicamente é um skill matchup. Talvez eu coloque 55% pra Ashe, mas dá pro Varus lidar. Ou você mete uma lane de muita win, tipo Kalista, e tenta dar uma willy a v1 e já pega pressão na primeira wave, porque se deixar ela controlar a wave, fica muito difícil. E você faria ritmo fatal e matar Kraken? Ah, depende muito do jogo, né, cara? Porque eu gosto bastante de Vendaval também. Ah, sim. E arco e escudo também tem sido bastante utilizado. É por conta do meta de muito campeão melee que entra nela, etc. Então a galera tem optado bastante pelo arco e escudo, até, tipo, a Félios tem feito bastante também. Pra ter aquele escudo a mais e conseguir sobreviver nas lutas. Então depende muito do jogo. Muito bem. Tim, vamos voltar a falar sobre Control Mage. Com esse meta mudando um pouquinho, a gente tá vendo mais Azir, mais Syndra, mais Oriana. Você acha que tem espaço pra Fizz como resposta pra esses bonecos? Fizz, o boneco é forte contra esses Control Mage. O problema é que ninguém sabe jogar direito de Fizz. Se o Fizz pegar a ult nesse Control Mage depois do 6, uma Syndra, uma Oriana, a Oriana só morre. Só que o problema desse campeão também é que ele não tem muita pressão early game. Hoje em dia rola muita coisa antes do level 6. Acabar ganhando o seu early game ali, então é meio perigoso pegar o Fizz. Mas a matchup em um V1, assim, você consegue ficar tranquilo contra os campeões. É mais a pressão que você vai tomar no mapa mesmo. E o seu time vai acabar se ferrando um pouquinho por conta do pique. Você acha que é fácil pra um time jogar... Por exemplo, vamos supor que você pega uma Oriana blind e toma um Fizz. Você acha que é fácil de se organizar com o Carioca, com o Robô, pra ficar tendo cover? Um jogo mais certinho, assim, é muito fácil. Você dá cover nas vezes certas. Tá sempre buscando a Oriana pra fazer play. E não deixar ela realmente um V1, que um V1 não tem muito o que fazer nessas matchups. É meio difícil. E aí se o Fizz não conseguir te matar, ele já tá automaticamente perdendo, né? É. Aí a Oriana vai fazer dois itens ali, faz uma Ludens, faz uma banchinha, uma zona e já acaba o Fizz. O que vocês tiveram que se organizar em estratégia e mentalidade pra seguir com o jogo após aquele desastre no level 1 da jungle inimiga contra a Laude? Como é que foi a mentalidade? Robô, fala pra gente. Pra mim tava normal. Eu tava tipo... Tá de boa, família. Pra mim a mentalidade quando acontece essas coisas... Tipo... Quando acontece essas tragédias, assim, nível 1 é você tentar perder menos durante o jogo, tá ligado? Você tem que pensar como você vai sangrar menos durante o jogo e vai conseguir segurar o jogo pra você escalar. Nossa mentalidade ali era, tipo, tentar segurar o jogo, tentar tirar vantagens de onde a gente conseguia tirar, tipo... Vantagens seguras, tá ligado? Porque a gente não podia deixar o jogo snowballar, senão ia dar muito ruim pra gente. Porque, tipo, se a gente ficasse tentando fightar toda hora, sei lá, pelo bot, onde eles estavam fortes já, o jogo poderia ter acabado mais cedo pra gente. Quando o robô conseguiu uma vantagem lá, a gente começou a jogar em volta disso e acho que é assim que a gente conseguiu voltar pro jogo. Você concorda que você tem que fazer coisas mesmo quando começa atrás? Porque senão automaticamente você já vai perder o jogo, né? Claro, com certeza. A questão é que se o robô tivesse na merda também aquele jogo, provavelmente a gente ia ter perdido, mas graças a Deus é um jogo em time, né? Do lado do mapa lá tava bem, então deu pra segurar bastante o jogo. Até a gente escalar e conseguir luta boa. Robô Carry, então? Pessoal, além do frio, esse pen responde é mais do que especial também, porque contaremos com a presença do nosso ilustre Jux. Fala, rapaziada, tranquilo? A gente tem algumas perguntinhas aqui pro Jux. A primeira é do Yuri Inácio Jux. Na sua carreira pelo NA, o que mais agregou na sua vida profissional? Cara, acho que pela minha carreira no NA, mano, o que mais agregou na minha vida profissional foi eu ver um outro lado do LOLzinho, tá ligado? Um lado bem mais competitivo, bem mais profissional, onde todo mundo leva a sério, tá ligado? Realmente é um trabalhão, tem hora pra dormir, hora pra comer, hora pra tudo, cara. Pra gente também é por muito respeito, disciplina, tá ligado? Chegando na cabeça com a bola baixinha, querendo absorver tudo de todos. Seriedade, profissionalismo, né, cara? Hora de falar sério, hora de brincar. Foi muito bom. Toda a experiência minha na Cloud9, cara. Muito bem. E temos a pergunta da Brine aqui, pra o Jux também. O que que você mais ama e mais odeia no LOL? Bastante filosófica essa pergunta, né? Acho que o que eu mais odeio no LOL, mano, é o fato de não ter nenhum tipo de comunicação por voz dentro do jogo, tá ligado? Eu acho literalmente impossível você bater uma gameplay de alto nível sem comunicação, entende? Então acho que é essa a parte que eu mais odeio no League of Legends. Tô ligado que botando o chat de voz pode aumentar a toxicidade, mas ao mesmo tempo, ao meu ver, é uma coisa necessária pra bater um LOLzinho de qualidade. Cara, o que eu mais amo no LOL é o fato de que todo mundo pode criar uma continha, tá ligado? Se enfrentar ali, jogar com os amigos ou pra radar no rankings. Tem muitos modos pra você encarar o LOLzinho, tá ligado? Pode ser só pra diversão, pode ser full trash, tá? Levar pro lado mais profissional, tá ligado? É um jogo muito divertido, cara. Quando você consegue jogar com os amigos, assim, jogar com a rapaziada. Por fim, Jux, a pergunta do Heitor é como foi essa transição de organização pra você? Como está sendo a relação de todo mundo? Como está sendo a relação com a galera aí? Cara, a transição foi bem tranquilinha, até porque eu era um pro player na Cloud9, né? Agora eu tô na PEN como streamer. E além disso, pô, acho que facilitou muito o fato da PEN ser brasileira. Eu já conhecia muitos integrantes da PEN, tá ligado? TT, Robô, Tim, galera do Carioca, já conheço os menores. Pô, foi muito bom participar de uma organização tão grande quanto a PEN, né, cara? Muita história. Fico muito feliz, velho. Foi bem tranquilinho. Obrigado pelas perguntas aí, mano. Tá meio doentinho aí, mas consegui responder pros senhores. E é isso. Muito bem, esse foi o P Responde! Muito obrigado por assistirem. Não esqueçam de deixar nos comentários o que vocês acharam do vídeo, deixar o seu like, ativar o sininho. E nós nos vemos na próxima semana. Alô! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri